Daniela, mel pode? Mel, infelizmente, gente, é açúcar. Ele se transforma rapidamente em glicose no sangue. É o mesmo metabolismo do açúcar, do mascavo, do demerara. Por mais que o mel seja um produto natural, da abelha, antibiótico, com propriedades maravilhosas, a gente não pode esquecer que ele vai subir a glicose, vai subir a insulina, dopamina, serotonina. E se você me acompanha aqui, você já deve estar careca de saber que isso vai dar enxaqueca. Então não se engane falando, ah, eu não uso açúcar, eu só uso mel. É a mesma coisa, metabolicamente falando, e não é apropriado para quem tem enxaqueca. Tá legal? Ficou triste com essa notícia? Conta aqui pra mim.